Estão lá ensaiando Termina de falar Filma a câmera Câmera nova finalmente chegou o senhor Chegou ontem Então vamos lá Léo O Léo e o Mikael O Léo vai te dar Eu já sei como que é O Léo vai pegar Eu sei Léo vem cá e eu vou ficar assim Vai Quando eu falar 3, 2, 1 Câmera Áudio com 4 3, 4, câmera 1 3, 2, 1 Ação Tá na foto gente Eu não sei como é que muda Galera Toma aqui Vai atrás da câmera Não vai mais Vai gente Vai Mikael Você vai entrar no personagem agora Entra no personagem Triga Tenta mais uma vez Aí ó galera Ó Vou filmar tudo aqui pra vocês também Vai vai Treinando Como é que é que faz? Tem como você Você clicar Deixa eu não gravando Segurar o celular Pra gravar por trás das câmeras Consegui Consegue Clica aqui Uhum Vai Não mas Não tá gravando ainda né Tá Tá gravando já Tá Eita Tá bom Enquanto isso É melhor assim É pra você É bom assim né Vai Micaela Três cenas Vai Ó Ó Eu tenho que passar né Né Três Dois Ó Me paga viu Seu cabelo Áudio Quatro Três Quatro Áudio Quatro Três Quatro Câmera Um Três Dois Um Ação Tá um livro Tô Gabriel Você tá Estante Vai pro seu quarto Ah 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 É nada Vai 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 pro seu quarto Que coisa feia Vai Tá Tá muito feio Cortou 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 Tá bom Esse aqui ainda tá gravando? Tá gravando Tá gravando Oi A outra lá Ó triste Muito triste Eita Agora é os cachorros Agora é os cachorros Agora é os cachorros Vai Como é que vai ser? Ó Você vai chegar aqui Micael Presta atenção Fala assim ó Ah Porque eu só queria Ler o livro Ah Eu só queria ler meu livro Meu pai Meu Deus Deu que vai ser Gosto Começo a chorar Só isso O Léo não vai ficar ali né O Léo que vai ser O pai Jorge né Que Não Você não vai ficar aí Agora sai Sai você Calão Tá bom Tá bom Tá bom Ah Com a 2 eu vou ler o livro Hum Você sabe ler Léo? Não Mas eu Ah Só da miséria Vai Micael O que você vai falar? Eu tenho que colocar Uma barraquinha aqui né Então o João Vai falar assim Vamos lá Tá Tá show Tá ajudando Muito bem Nossa 3 2 1 Tá vendo Ação Cabraleta Filma aqui Filma aqui Filma aqui Atrás da câmera Filma aqui Como é que a câmera Tá vendo Olha aqui a galera O zoom tá bom né Peraí Não dá pra ver nada Ó Agora sim Ó o rostão do Micael Agora vai lá Vai lá Ó 3 2 1 Ação Ação Áudio 5 Take 5 Câmera 1 3 2 1 Ação Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá no foto Vai Calma aí Para Léo Vai Áudio 5 Take 5 Câmera 1 3 2 1 3 Ação Só queria ir amanhã Pronto Tá gravando a merda No vídeo super herói Tudo bem Gente Tá dando spoiler Mas já não sou Eu só queria Tá gravando Vamos ler o livro Quais a vez Vai lá Mica Meu Deus Meu Deus Não tá dando zoom aqui Não tem Se ligar Meu Deus Olha gente O que você tá achando Micael De fazer esse vídeo Esse episódio Legal É Legal É um artista Daqui pra frente Quem você interpreta mesmo Sim Quem você interpreta mesmo Não Ele interpreta O João O Doutor Maluco E você O Doutor Maluco Eu vou ser o Doutor Maluco E você é o João também O irmão João Triste Não O vovô O vovô do Menos Obediente Só eu Acho que só esse E você Micael Dos 20 vlogs E você Murilo E eu Eu interpreto O Menos Obediente E eu Gabriel Gabriel né É E também Spoiler Do vídeo que vai sair Eu vou interpretar Esse personagem Que é o Gabriel Que vai aparecer No vídeo da escola E eu acho que esse vídeo já deve estar saindo Lento E lá a gente vai gravar O Por Trás das Câmeras também Então vai ser um Por Trás das Câmeras De 4 dias Vai ser muito legal E fica triste Quem perder Igual o João Né O João Se lascou todinho Mas então Daí amanhã vai aparecer Eles indo na escola Eu acho que vocês vão ficar muito bravos Pelo que aconteceu Do João Então vamos voltar Eu faço o Menos Obediente O Gabriel Então Eu faço o Menos Obediente O Gabriel O Gabriel O Murilo O Murilo Só que o Murilo Que é um super herói É claro E é só Eu acho que só E você Léo E você Léo E você Léo Quem você interpreta Quem você interpreta Eu sou o Doutor Maluco Você já é Quem você faz Que personagem você faz Menino Pobre O Pai Jorge O Pai Jorge 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 E o O Embativo Vermelho Do Fogo O Embativo do Fogo Né Fogo Que é o dos super heróis É O Embativo Fogo Tá certo Mica é vilão né No dos super heróis Ai que legal Então vai ser muito legal Né Larigol A gente vem aqui Larigol Fala Larigol Eu vou batendo na sua bocheia Larigol 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 Eita Larigol 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 Eu também Pum O Léo faz o personagem Eu já falei Já falou Larigol Larigol Vai ser derrotado Vai tomar uma surra Dos super heróis Hoje Eita Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Uma surra Que? A gente não pode falar Eu fiz uma água É que não pode dar spoiler Não pode falar Ela cagou no punela Agora vamos gravar Vamos gravar de novo Micael Ativar o doutor maluco Vai Você vai virar o doutor maluco Agora Pode ser? Você vai virar o doutor maluco Doutor maluco? Doutor maluco? Doutor maluco? É, mas você ainda não me conhecia Tá Porra isso Então você era tipo Oculto É Tá Então vamos começar a gravar? Eu ainda vou aparecer Eu vou ser o líder Dá tchau, gente Começar a gravar, né? Olá, imbatíveis fracos Assim? É Olá, imbatíveis fracos Agora eu vou dominar a cidade? Agora eu vou dominar a cidade E vou acabar com o imbatível de fogo? Eu vou acabar com o imbatível de fogo? Eu vou acabar com o imbatível de fogo Não era nem pra tá gravando, né? Não, nem tá gravando Vai Shhh O Léo agora chegou 3, 2, 1 Vai, Micael Para, Micael Vai gravar já 3, 2, vai Áudio 1, take 1 Câmera 1 3, 2, 1 Ação Vai, Micael Vai, Micael Vai gravar 3, 2, 1 Ação Olá, imbatíveis fracos Do final mundo Eu vou acabar com o imbatível de fogo Pronto? Pronto? E a próxima cena? Tchau Tchau